Olá, voltamos novamente com o Falando Sério e hoje vamos falar de um assunto extremamente atual, informática, internet. Para isso estamos recebendo aqui no estúdio dois sócios da 5bits, empresa que há pouco mais de um ano está no mercado de desenvolvimento e manutenção de sites, entre outros serviços que ele presta. Nós temos aqui os sócios Aldo Alves Rodrigues Júnior, que é mais conhecido como Juninho, e o Tiago César Gaspar Braga. Juninho, eu quero começar agradecendo a vocês por terem aceitado o nosso convite para estar aqui falando de um assunto tão atual. 5bits que agradece a oportunidade de estar participando do programa e estar podendo bater esse papo com vocês. Bom, o nome foi muito a proposta, né? Bits é claro, é óbvio, mas 5 porque são 5 sócios. São 5 sócios, são. E cada um já tinha uma experiência anterior na área. É, na verdade a gente trabalhava numa empresa de desenvolvimento de sites, aí a gente resolveu sair e montar a nossa e cada um no seu setor. Vocês se conheceram lá? Nós nos conhecemos na empresa, nessa antiga empresa. Interessante isso, e aí aconteceu aquela afinidade? Isso, foi. Foi bem direto, né? E no seu caso específico, que tipo de experiência que você já trazia nessa área? Eu, a minha função na 5bits, eu trabalho na área comercial e financeira da empresa, que eu já desenvolvia em outras empresas. Aí na 5bits eu presto esse serviço. Bom, o Tiago, bastante jovem ainda, está há quanto tempo nesse campo da informática, de internet, o Tiago? Olha, Rosalvo, eu já venho há um tempo desenvolvendo esse trabalho de webdesigner, né? Gosto. E já vem um tempo que eu me identifico nessa área, entendeu? Pelo fato da gente já ter trabalhado em uma outra empresa, a gente montou as 5bits com o intuito de mostrar um novo serviço para a Sete Lagoas, onde a gente via que nesse setor estaria muito defasado esse tipo de serviço. E como foi a sua iniciação? Você procurou frequentar um curso, entrou por curiosidade? Como foi isso? É, foi um fato até meio inusitado, porque pelo fato de eu já ter trabalhado no Exército, surgiu uma oportunidade de um curso de webdesign, onde eu fiz, apaixonei pela profissão e desde então eu não parei mais. Isso, enquanto servia o Exército? Enquanto servia o Exército. A oportunidade foi dentro do Exército? Dentro do Exército. Lá então você descobriu que levava jeito, digamos, falando de uma linguagem mais popular? Sim, e eu já tenho como, tenho meu irmão que também trabalha nessa área. Que é também sócio, né? Que é o também sócio, Valkyrie, né? Então me identifiquei muito, onde tive muita ajuda dele, né? E daí em diante não consegui mais parar. Na verdade, a meninada hoje está começando cada vez mais cedo a mexer com isso, né? Sim, pelo fato dessa nova geração de iPad, iPhone, tablets. E o mundo hoje é tecnologia, né, Rosalvo? Então a gente não tem como não frisar esse setor, né? Que cresce bastante. É, hoje é praticamente impossível você imaginar uma pessoa passar um dia sem ter contato com a informática. Ainda que ela não esteja diretamente lidando com o computador. Em algum momento da vida dele, num determinado momento do dia, ele vai lidar com a informática. Até num caixa automático no banco, por exemplo, né? Pra você ver. Informática hoje é tudo na vida de um ser humano, né? Pelo fato de tudo se envolver pela informática. Julinho, você trabalha na área comercial financeira e aí vem aquela questão, né? Vocês estão, a 5 bits está inserido num mercado muito competitivo de alta tecnologia. Além de, claro, oferecer serviço de alta qualidade, você precisa convencer o seu potencial cliente de que vale a pena ir pra 5 bits, não é isso? Com certeza. Na verdade, a gente procura fazer um serviço totalmente diferente do que já existe no mercado. Porque, hoje em dia, tem empresas que prestam desenvolvimento de site, entrega pro cliente, mas o cliente, a partir daí, não sabe mais o que fazer com ele. A gente trabalha com o desenvolvimento e a manutenção dos sites, que é um serviço diferenciado nosso. Ou seja, o cliente vai ter total suporte após o desenvolvimento do site. Então, esse é o nosso diferencial, o que a gente propõe pra ele, o que a gente apresenta e também os nossos clientes que já estão no mercado aí conosco há um ano, que a gente pode estar apresentando um serviço diferente. Isso é um ponto a mais pra gente. Não sei se especificamente nesse segmento de mercado, mas é comum ainda pessoas escolherem produtos ou serviços pelo preço. No caso específico de vocês, preço ainda é um diferencial que pesa ou existem outros componentes que podem ser até mais importantes do que isso? Na verdade, Sete Lagoas, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente já montou as 5 bits, que a gente começou o desenvolvimento de sites, alguns dos empresários de Sete Lagoas, eles não têm essa consciência de que o site pode ser viável pra empresa. Eles não têm aquela cultura de estar desenvolvendo o site, estar colocando a empresa na internet, porque hoje em dia, como a gente falou, tudo gira em torno da internet. Se a pessoa quer procurar uma empresa, um produto ou um endereço, telefone, se ele tiver acesso à internet, é bem mais fácil. E se a empresa tiver o site, ele pode acompanhar tudo. Seus produtos, seus preços, seus telefones, seus contatos, fica mais direto. E a questão da concorrência, Juninho, é possível mensurar, por exemplo, qual é o peso do preço nesse aspecto aí? É possível. A concorrência é muito grande, Rosalvo. Como a gente falou, o nosso diferencial é o serviço prestado, que está um pouco acima das outras empresas na região. A questão da qualidade. A questão da qualidade. Ela pesa bastante. E é isso que tem surtido efeito pra nossa empresa. Porque a gente já começou a apresentar um trabalho diferenciado na cidade, e isso que tem direcionado os clientes a 5-bits. Tiago, vamos imaginar uma situação. Um cliente se dirige até a 5-bits, sabe que a empresa desenvolve sites, não tem um site ainda, a empresa dele nova ou antiga, não importa. E tem o primeiro contato. O que é importante nessa primeira conversa com esse cliente que chegou lá para o primeiro contato com vocês? Então, Rosalvo. O primeiro contato com o cliente é a gente saber o que o cliente quer. O que ele quer pra empresa dele, ou até mesmo pro serviço que ele presta. Entendeu? A gente tem esse bate-papo pra ver o que realmente... Qual é o foco da empresa. Entendeu? Aí assim a gente faz um estudo, vê os maiores concorrentes desse possível cliente, entendeu? E aí a gente faz... Levanta todo um layout, levanta toda uma questão, uma estrutura pra apresentar ele. Depois a gente encaminha aos setores que é o financeiro, que é o Juninho e tem o Ronald. Aí tem a parte da programação que é o Johnny e tem o Valkyrie também que é na parte de desenvolvimento. Aí a gente vê com quem fica o trabalho, entendeu? Tiago, veja bem, eu fico imaginando o seguinte, como a empresa quando vai querer desenvolver um site, ela possa ter objetivos distintos. Uma empresa que quer apenas ter mais visibilidade, ser conhecida, ter a sua marca realçada, ou ela quer realmente direcionar para a venda de um produto ou de um serviço. Isso é importante nesse primeiro contato? Sim, justamente. Tanto é que temos os serviços de vários segmentos, como a gente tem a loja eletrônica, que é onde vende produtos online, como até mesmo sites institucionais, que é pra mesmo somente divulgar a empresa. Vender a imagem da empresa, reforçar a marca. E acontece, por exemplo, de vocês criarem uma logomarca, pessoas chegam com uma logomarca, essa aqui parece que não vai ficar muito bem, não se encaixa bem, é necessário desenvolver uma outra. Vocês fazem isso também? Sim, a gente também trabalha nessa parte. Não é muito o nosso foco, mas a gente também desenvolve até mesmo para estar podendo adaptar tudo ao cliente, entendeu? Certo. Bom, então o cliente vai lá, você desenvolve, é claro, antes de colocar no ar, vocês chamam o cliente lá e apresentam para ele o resultado, o trabalho, para ele aprovar. Não, com certeza. Aí sempre tem uma aprovação do cliente, do gosto do cliente, para estar se adaptando mesmo às necessidades dele. Na verdade... Pois não, fica à vontade. Na verdade, quando o cliente vai até a 5 bits para estar desenvolvendo o site, na verdade nem ele sabe muito o que ele quer. Porque ele... Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto